Muito bem meus amigos, hoje vamos para um rápido tutorial que eu quebrei a cabeça para conseguir isso e eu descobri que é bem mais simples do que eu estava pensando, só que lógico que esse tutorial aqui vai ser atualizado porque antigamente, isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje, ficava totalmente em outra aba, em outro local hoje eu vou ensinar vocês a como bloquear uma determinada palavra no seu canal do Youtube Dica para Youtubers, e bom, sem mais delongas, você clica aqui eu estou utilizando a versão de computador, mas você pode fazer no celular também, utilizando a versão de desktop então funciona para os dois, porque quando você baixa o aplicativo Youtube Studio você consegue fazer tudo isso que eu estou fazendo quando você acessa a outra versão mais completa de desktop a versão de celular é mais limitada mesmo por padrão mas enfim, você vem aqui no seu canal, clica em Youtube Studio daí ele vai abrir essa aba, meu PC está lento que dói, mas beleza daí agora as configurações mudaram todas aqui, o que a gente faz? nós clicamos aqui em configurações, nessa parte de baixo viemos até comunidade e já está aqui, desce aqui um pouco, palavras bloqueadas ou seja, toda vez que alguém comentar determinada palavra no seu canal, isso vai ser bloqueado sei lá, por exemplo, papel, pedra daí quando a pessoa comentar isso, o comentário automaticamente vai sumir, ele meio que nem vai aparecer lá para vocês e esse tipo de coisa né enfim, vocês viram que fácil que é, antigamente ficava em outro local então não tem segredo nenhum, qualquer dúvida é só comentar aí embaixo e é nóis, aquele abraço de sempre, até a próxima, valeu e fui